Aí ó, primeiro vocês do canal aí, tem muito presente pra vocês aí, tem muita promoção, camisa do Flamengo, Curitiba, Ponte Preta, Palmeiras, pra que vocês possam se inscrever no canal meu aí, pra Tami Gretti, né, que ela é Mulher Maravilha, se veste de Mulher Maravilha, que mais é super-homem, mulher gato, todos super-heróis, né, mas o que ela mais gosta é Mulher Maravilha. A verdade é que do lado do meu filhão Júlio, corintiano, feliz da vida com a vitória, né, do Corinthians diante do Fluminense e pro Zante, é assim, tem que respeitar, sabe, não tem que falar, ah, porque o Palmeiras largou o Brasileiro pra ganhar a Libertadores, mas já ganhou a Libertadores, ah, porque o Santos tá disputando a Copa do Brasil, mas já ganhou a Copa do Brasil e também a Libertadores, não, o Flamengo já saiu da Libertadores, tem a Sul-Americana que é a segunda divisão, que o Corinthians também disputa. Então o Corinthians jogou muita bola hoje, ganhando o Fluminense no Maracanã, onde foi campeão do mundo contra o Vasco, né, quando o Edmundo errou o pênalti e o Dida nem sabia que tinha sido campeão, e também foi campeão do mundo no Japão, onde eu estava, que por sinal eu estava nos dois eventos trabalhando pela Band, em 2000 e 2012, né, o São Paulo que joga amanhã contra o Grêmio, o Palmeiras que fez uma partida muito boa, principalmente no primeiro tempo, contra o time do esporte, né, e pode ter certeza que o Corinthians vai continuar assim. Pra aqueles que são antes, chupa, né, Júlio? A Mãe Góes, 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 á Mãe Góes, a 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 Mãe Góes,-Pé-P